As velas do Coríntio vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar Onde a noite não morar sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As velas do Coríntio vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar Onde a noite não morar sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado, paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso em chino e branco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Viva, vento, vela, leva-me daqui As velas do Coríntio vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar Hoje a noite não morar sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado, paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado Um sorriso em chino e branco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Aquela estrela é dela Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Aquela estrela é dela Aquela estrela é dela